E nós mostramos ontem aqui no Santa Catarina no Ar a entrevista que o presidente da FEComércio concedida ao jornalista Rodrigo Cardoso, onde ele falava sobre as expectativas para este ano. Hoje é a vez de conferir a entrevista com o presidente da Fiesc, Mário César de Aguiar. Bom, hoje a minha conversa é com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, doutor Mário César de Aguiar. Presidente, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu tenho satisfação poder prestar alguns esclarecimentos sobre a economia, sobre a indústria catarinense. Presidente, Bolsonaro e Moisés estão já no comando do país e do Estado de Santa Catarina e com eles uma expectativa muito elevada de retomada do crescimento econômico, retomada do emprego, dos investimentos. Pelo que se anunciou até agora, já se percebe esse caminho positivo e o que é preciso ser feito ao longo desse ano para que essa retomada aconteça com sustentabilidade, com um trabalho de médio e longo prazo? Bom, primeiramente é muito prematuro dar qualquer opinião sobre o novo governo, está no início do mandato, mas o que nós podemos afirmar é que é uma expectativa muito grande e muito positiva com relação, principalmente ao governo federal, em que traz novidades extremamente importantes para o país. Há uma necessidade muito urgente de se fazer algumas reformas que são fundamentais para que se retome o crescimento nacional e atividade industrial, os empresários industriais estão apostando que a reforma da Previdência seja colocada em pauta imediatamente e que ela seja aprovada para que possamos então ter essa questão da Previdência resolvida. O empresário, ele quer investir, ele tem essa necessidade e essa vontade de investir, ainda mais o catarinense que é diferenciado dos demais empresários brasileiros. O que é preciso para que esse ambiente de investimentos aconteça? O Estado de Santa Catarina tem dado respostas muito positivas. Nós somos o Estado que menos sofreu com a crise, nós somos o Estado que tem a menor taxa de desemprego do país, nós somos o Estado que tem crescido acima da média nacional e significativo esse crescimento, porque tem algumas vantagens. Então é importante aqui no Estado que se mantenha essa política de incentivo à iniciativa privada, ao investimento, porque o índice de confiança que nós medimos na Federação das Indústrias, ele é um dos mais elevados desde que foi iniciada essa medição. Significa que com o índice de confiança elevado, os investimentos virão, mas tem que ter também essa segurança jurídica do investimento, essa política de incentivo não pode mudar a todo ano, a qualquer hora, porque os investimentos, a decisão de fazer o investimento era tomada e demanda um certo prazo até você ter um retorno. Então é importante que haja essa questão da segurança jurídica. O senhor tocou num ponto importante que é a questão dos incentivos fiscais, não é? E os primeiros decretos são assinados ainda na gestão anterior e mantidos nessa gestão, enfim, falam até em revisão desses incentivos fiscais. Como é que a indústria vê essa questão? Com muita preocupação. Na verdade, nós fizemos um levantamento muito bem embasado, há uma incidência muito forte sobre a cesta básica. Nós sempre defendemos que incentivo fiscal não é sinônimo de renúncia fiscal, bem ao contrário. O incentivo fiscal é uma maneira encontrada para equilibrar essa falta de isonomia fiscal que ocorre entre os Estados. Então é extremamente importante que hajam incentivos para que hajam investimentos e a receita do Estado será proveniente desses investimentos, que vão gerar emprego, por conta desses empregos haverá uma movimentação econômica no Estado. E isso é consagrado, existe a curva de Laffer que mostra que não é você aumentando os impostos que você aumenta a arrecadação do Estado. Então tem que haver um equilíbrio e nós defendemos esses incentivos. E aqueles que forem necessários fazer a modificação, evidentemente que se faça, mas a questão do incentivo é importante, é fundamental para que a economia do Estado continue a crescer. O senhor falou que Santa Catarina é um Estado diferenciado, de fato é, tem uma economia diversificada, tem índices de desemprego menores que a média nacional, enfim, mas tem quase 20 bilhões de reais de dívida pública. O governo fala aí na redução do tamanho do Estado, o senhor tocou também nesse ponto, e fala também em investimentos na infraestrutura, que é uma coisa que a Fiesc bate muito nessa tecla, que é importante, que é relevante. É preciso investir em infraestrutura e tem uma série de obras que precisam prosseguir. Sem sombra de dúvida, a questão da infraestrutura é o lado negativo do Estado. Nós, na Federação das Indústrias, em convênio com a Universidade Federal de Santa Catarina, medimos o custo logístico de Santa Catarina. Ele é maior do que a média brasileira, esse é um lado negativo do Estado. E quando nós comparamos com os Estados Unidos, que é o segundo país que compra a produção de Santa Catarina, nós temos um custo logístico de 14 centavos por real faturado, enquanto que nos Estados Unidos são 8,5 centavos por dólar faturado. Só aí mostra um gap bastante significativo em termos de custo maior em Santa Catarina por conta da falta de uma infraestrutura adequada. Eu conversei então com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, o doutor Mário César de Aguiar. Doutor, muito obrigado pela participação aqui. Sucesso para o industrial catarinense em 2019. Obrigado. Obrigado.